Olá, Capitão! Estou aqui para o Rio de Janeiro, Estou aqui para o Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro. Portugal. Contra o Rio de Janeiro! Aplausos! 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 Música 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 Amém. Amém. o que pode ser possível? e o que pode ser possível? e o que é isso? ele vai se sentir bem rápido e bem rápido o líder do jogo Cristiano Ronaldo o que ele está... o que ele está... o que ele está... mas o que ele está... o que ele está... o que ele está... o que ele está... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Começou! 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 Ooooooh! 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 كريسيانو رينادو! تلعب بسرعة لا تمر! ماذا يمكن ان نعلق؟ ماذا يمكن ان نقول؟ في هذا الوقت المأول لمجال التزامع في هذه الامور التاريخية كورتراكنية نتابعها مشاهدين الكناب E aí O que é o seu ato? Corroso bisalem e a começar o ato em frente Cristiano Ronaldo Coração do Meidão, em torno de anúncia. A árvore da matéria. Coração do Reconia. Onde está o descanso. Onde está o descanso. Não está o descanso. Não está o descanso do Reconia. O descanso. O descanso. e no final da última fase a cerca de uma luta e o jovem e o jovem e o jovem e o jovem ele 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 A CIDADE NO BRASIL o 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 E a defesa de Daxhanha. Koura temor mubáçrâta. Mubáçrâ. E na final, a golfe do cêcero ao reddê, para o caráculo. O que é o que é o que é? o tempo e moro, o tempo e moro ou o tempo e moro o esse é o que é o que é imcânio da choca e o que é a mulher? Nani o 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 não é mais fácil ou não é mais fácil ou não é mais fácil capítulo do avalhador e o avalhador vai ser bem perdido se você quer fazer o avalhador você quer que você tenha um avalhador e o avalhador vai ser mais fácil o 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